E aí, gente? Beleza? Mais um, mais um. Antes de alguma coisa importante, hoje eu acho que é dia 27, dia 27 de setembro, e eu tenho a minha primeira entrevista com a Roche Family, com uma Roche Family, depois de ficar online. Tipo, eu fiquei online no mesmo dia, uma família me mandou mensagem, e a gente agendou uma reunião hoje. E eu fui bem da idiota, porque eu esqueci, né, que eu ia ter que falar inglês na reunião. Então, eu não marquei com tempo pra estudar, né? Eu queria marcar lá pra terça, quarta-feira, só pra abaixar a ansiedade, né? Eles entraram em contato comigo na sexta, hoje segunda, e aí eu falei assim, ah, acho que até quarta dá pra abaixar a ansiedade, beleza. Só que a mãe só podia hoje, segunda-feira, eu falei, ah, tá bom então, marca. E esqueci, né, que é inglês. Ai, meu Deus! Meu Deus, eu pensei, meu, onde que eu me enfia? Eu não sei, meu. O que eu tô fazendo da minha vida? Ela é de Nova Jersey e tem diferença de uma hora. De lá, aqui pra São Paulo. E eu queria mais cedo, só que ela só podia às três da tarde, que são as quatro aqui. Então, eu tô esperando. Agora são três e meia, falta meia hora. Gente, eu não faço ideia de como é que vai ser isso. Né, tipo, se eu vou, geralmente, quando eu tô fazendo alguma coisa em inglês, eu entendo o que a pessoa fala. Né, o contexto geral, posso entender uma palavra ou outra, mas o contexto geral eu entendo. Agora, falar, daí já são outros 500. Eu não tenho intenção de fechar com essa família, né, porque é a primeira família do meu perfil, eu quero conhecer outras possibilidades, mas eu tô fazendo fraternal em inglês, né, pra ver como é que é. Mas eu estou como? Ansiosa! Ansiosa! Eu queria estar deitada, assistindo um filminho. Hoje tá super frio aqui em São Paulo, tá um tempo bem feio. Minha vontade é ficar deitada, assistindo um filminho. Eu tô aqui, passando ansiedade de chamada com host family, gente. Ai, às vezes eu não acredito nas coisas que eu me enfio assim, sabe? Podia estar de boa aqui, uma vida simples, relax. Não, vamos inventar. Depois que eu tiver a chamada, eu gravo. E com certeza eu vou transformar isso em um vídeo no YouTube, né, um vídeo mais completo, explicando um pouquinho a minha experiência pra vocês. E é isso, gente. É ter fé em Deus que o negócio vai sair, se for pra sair, porque o inglês aqui tá complicado. Gente, é sério, sério de novo. Ainda tá faltando, meia hora. Mano, eu tô muito ansiosa, tipo, ai, eu quero fazer logo isso, entendeu? Fazer logo a entrevista. Essas últimas semanas, gente, tem sido meio assim, porque eu só fico esperando respostas das coisas. Então, eu tô muito assim nos últimos dias, sabe? Eu quero resolver logo pra tirar isso do caminho e poder fazer outras coisas. Ah, Vitória, mas o intercâmbio não é a sua prioridade, não sei o que, gente. É, entendeu? É. Só que eu não tenho como viver só pra isso, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter dinheiro, a gente tem conta pra pagar. Outras coisas foram surgindo. Eu saí da escola sem pretensão de arrumar um emprego, né, por agora. Mas apareceu um emprego. E aí, vou ou não vou, não sei, né? Porque quem tinha que me responder, o pessoal da RH lá não me responde. E aí, eu fico com essa ansiedade, tipo, e aí, consegui um emprego ou não consegui um emprego? Por um lado, é bom porque tira um pouco o foco de só ficar pensando no intercâmbio, né? Tipo, meu Deus, de ficar igual uma louca aqui em cima, como se eu fosse aprender. Se eu fosse ficar 10 horas em cima de uma folha e fosse aprender. Então, eu fiquei muito ansiosa com essas coisas de trabalho, com a questão da agência, me cobrando prazo, documentação. Gente, assim, foi tudo muito rápido. Depois da entrevista, foi assim, uma semana pra eu mandar todos os documentos, pra eles me ficarem me cobrando, enchendo o saco, pra eu ser aprovada e pra eu ter uma família no meu perfil e tá fazendo a primeira entrevista. Então, assim, em duas semanas, sabe? Minha vida deu uma volta que eu não tava esperando. E são coisas boas? São coisas boas. Mas, graças a Deus, eu tô muito feliz e muito grata pelas coisas. Só que assim, eu tô um pouco confusa. Estou confusa. Tá sendo muito rápido, entendeu? Não tô tendo tempo de processar. E eu estou tendo que viver isso sozinha. Porque eu não tô compartilhando muito com as pessoas. Tipo, as pessoas... Só a minha mãe e meu namorado sabem. Eu não fico falando com as outras pessoas porque eu não sei se vai dar certo. Eu não queria ficar criando expectativa. E é muito ruim você viver isso de forma solitária. Você não poder falar com ninguém sobre, sabe? Eu fico muito ansiosa. Que nem, eu queria poder falar... Gente, eu vou ter uma entrevista agora. Eu tô ansiosa. Com uma família de Nova Jersey. Eles estão assentos aqui. E eu não posso. Não posso falar pra ninguém. Entendeu? Ai, meu Deus, gente. Tô ansiosa. Tô muito ansiosa. Eu tenho que ir pra ser logo. Gente, fiz a entrevista. Agora é 4h21. Durou mais ou menos 20 minutos. E tô com dor de cabeça. Tipo, a maioria das coisas que ela falou, eu consegui entender. Ela falava bem rápido, mas não foi assim, nada que me surpreendeu. Porque eu tô estudando o curso de inglês pra opera. Então, ele é todo em inglês. Não tem legenda. Eu também tenho assistido alguns filmes em inglês que também trabalham a audição. E como eu falei, a minha dificuldade maior não tá tanto no ouvir. Eu posso não entender uma palavra ou outra, mas eu consigo entender. O meu problema tá no speaking. No falar. Eu tava conversando com ela, ela pareceu bem tranquila. Nossa, gente, eu nem acredito que eu tô falando isso que eu falei com uma pessoa americana. Mas, enfim, ela foi bem ok. Ela me passou as coisas das crianças. Ela me perguntou também sobre eu estar confortável em lidar com essa idade. Porque é infant e toddler juntos. Então, é uma menina de dois anos e uma menina de quatro. Então, eu estaria confortável em trabalhar com essa idade. E a minha rotina de trabalho seria de segunda a sexta-feira, das sete às oito e meia. E depois das quatro às sete da noite. Eu teria que ajudar eles a levar pra escola. A preparar comida. Ai, gente, assim, no geral foi bem tranquilo. Eu só fiquei um pouco porque eu gostaria de ter perguntado mais. Eu gostaria de ter me comunicado mais. Né? Tipo... Porque você fica meio parecendo uma tonta. Tipo... Mas ela foi... Nessa parte, ela foi muito de boa, assim. Ela repetiu as palavras pra mim até que eu conseguisse entender. Ela disse que já teve uma babá brasileira, só que ela não morava na casa, né? E a minha relação em inglês, ela foi muito tranquila, né? Ela falou assim... Não, tudo bem. Eu tô entendendo o que você quer dizer. Se você não... Fica tranquila. Tá tudo bem. E aí ela falou que já tá conversando com outras au pairs também. Né? Aí eu já... Você já pega a mãe. Tipo... Então... Eu vou conversar com o meu marido. E aí a gente te manda mensagem. Se tiver alguma pergunta também, você pode escrever pra gente. Aí eu fiquei assim, tipo... Eu também já faço desculpa, viu? Quando eu não quero alguma coisa. Quando o pessoal me liga, oferecendo serviço, contratação de plano, eu falo... Ah, então... Vou ver com os meus pais, tá? Porque são eles que pagam a conta. Mas é isso. Eu achei muito legal porque eu consegui entender. A única coisa que eu achei ruim foi nessa questão da fala, né? Tipo... Eu gostaria de ter falado bem mais. Ter me mostrado mais. Ter dado talvez respostas mais completas, mas... A minha dificuldade tá no falar. E eu tenho noção disso. Bom, gente. É isso. Essa foi a minha primeira entrevista com uma família americana. Eu vou esperar a resposta deles. Independente se é positivo ou negativo. Como eu falei, não era uma família que eu tinha intenção de fechar. Porque a mãe trabalha em casa, né? E ela espera que quando eu estiver lá, as crianças fiquem em cima dela. E a minha função é essa. Mas é isso. Conforme for, eu vou contando as coisas pra vocês. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.